E aí? Como é que cês tão? Sejam muito bem-vindos ao vlog de Ardolino Dané Naquele momento que a gente senta pra conversar de magia, espiritualismo, cultismo e todas as coisas que estão Nesse mês, esse dia é sempre sem edição, sem corte Sem porra nenhuma, beleza gente? Hoje eu tô do lado de dentro de casa, porque tá uma chuvinha boa que for Sabe aquele lance? Chove lá fora e aqui faz tanto Pois é, hoje tá assim E eu tô só com 5% de bateria do celular Então é melhor a gente fazer logo esse vlog, né? Galera, muito obrigado por ontem Ontem eu achei aquela live da hora de todas no mundo inteiro Não sei vocês aí, mas... Eu curti pra caramba, tá? Entretanto, eu percebi que eu não consigo fazer enquetes na página do ArtFolk Talvez num grupo faria sentido, mas na página não dá Eu preciso pensar o que eu vou fazer ainda Eu não sei se vocês chegaram até lá e curtiram a página, como eu pedi e tal Pra gente ver Não sei se vocês... Não sei, não sei, não sei, tá? Porque vocês estavam querendo também marcar um encontro entre aí os fãs aqui de São Paulo Pra gente se reunir todo mundo, não sei o que lá Olha, talvez aconteça uma coisa muito mais fácil, tá? Eu vou dar um... O meu amigo Alexandre Terenciano Deixa eu ver se eu acho aqui o endereço do lugar Ele me convidou pra fazer uma palestra no centro dele E eu provavelmente vou lá O problema é que é quinta-feira E é na Moca Eu não sei se vocês conseguem chegar lá Não sei como é que tá De repente é um ponto de encontro bom Eu acho que ia ser muito mais legal a gente fazer Tipo num boteco mesmo, tá ligado? Porque fazendo num centro espírita tem toda aquela coisa, né? E geralmente a palestra é ao longo do trabalho deles Então você tem que agir com mais respeito Não dá pra soltar uns puta que pariu, né? Mas vê aí Eu não vou sugerir isso Daí vocês que veem Se vocês quiserem, vocês podem usar a minha página lá do... Entra lá na minha página do Facebook mesmo Nino Denani Coloca lá, convoca a galera Eu não vou me esforçar com isso aí, tá gente? Mas vamos pras perguntinhas Que é isso que vocês esperam Nino, faz um vídeo de quatro Seu povo cigano, tá Um vídeo de quarenta minutos Seria show Caraca, meu Eu não tenho tanto assunto assim Pra falar do povo cigano, não, velho Mas tá anotado aqui Nino, como funciona uma amarração? É um boneco voodoo? Cara, voodoo é uma religião em particular, tá? Eu falei sobre voodoo No canal do Fator Medo Ele me pediu pra fazer um especial com ele Sobre voodoo, tá? Sobre as religiões... É sobre voodoo, né? E eu falei A respeito disso O boneco voodoo Ele funciona pra... Pra... Qualquer coisa que Exista relação entre duas pessoas Tá? Então, por exemplo Eu tretei com o Todão aqui Não, filho Eu nunca ia tretar com você Mas vem cá O Tod tá meio triste hoje Porque ele não foi passear Porque tá chovendo Ó só Imagina assim Eu tretei aqui com o Todão Né? Eu não quero falar com o Todão Tô nem aí com o Todão Todão não quer saber de mim também A gente não é mais amigo A gente tretou O boneco voodoo Ele... Um feiticeiro voodoo lá, né? Ele vai pegar dois bonecos Um que represente o Tod E um que represente a mim E vai amarrar os dois Pra que a nossa relação Volte a ser harmônica Não é necessariamente um caso de amor O boneco voodoo Ele não é necessariamente usado pra isso Ele é usado pra resolver contendas Tá? Pelo menos tradicionalmente falando Lógico que quando isso veio pro Brasil A coisa mais rentável, aparentemente Era a questão do... De mexer com o amor E aí os pais do Sandiposte aí Adaptaram pra isso, tá? Eu não sei como é que funciona a amarração De um jeito que eu consiga falar aqui Sem que proporcione a vocês A possibilidade de fazer merda Tá? Eu nem imagino como eu conseguiria falar isso aqui Eu tirei sua cama, né, dude? Eu desalojei sem querer a dude Então, desculpa, cara Eu não tenho a menor ideia De como eu poderia falar isso Sem ser Nocivo pra vocês, tá? Desculpa mesmo Eu não... Você não conseguiria falar, né? Desculpe a lei Guisse Mas se o caso é apenas um termo onde... Se o acaso é apenas um termo onde... Não conhecemos a origem Como podemos distribuir com a casualidade A fatos... Eu respondi isso ontem, né? Mas o que eu respondi foi A gente não consegue exatamente Saber se o negócio é uma coisa casual Aconteceu por acaso Ou se é uma lei do karma, tá? Isso por um motivo muito simples A gente não consegue ter uma compreensão muito ampla Da vida das pessoas, né? Nem eu da minha própria Eu não sei o que eu fiz em outras existências Que eu preciso estar resgatando, digamos assim Ou o que realmente está acontecendo por acaso Se você quer pensar que é acaso Perfeito, pensa Eu acho que isso não vai influenciar Nem prejudicar a sua vida em nada, assim Acho que se você acredita ou não em karma É completamente acessório Só tenta ser um cara legal, né? Não seja cuzão Nino, qual a função dos chakras? E como seria o deus adormecido do Kundalini? Cara, a função dos chakras é nenhuma a rigor, tá? O que é um chakra? A gente sempre tenta extrapolar o que está no microcosmo para o macrocosmo A gente sempre extrapolar uma coisa para a outra Para melhor a compreensão, tá? Então imagina ser assim A gente tem o nosso corpo físico, carnal Que é esse aqui que a gente vê E a gente tem nossos espíritos Entre um e outro existe um invólucro semimaterial Que seria como se fosse uma pele Que recobre o nosso espírito Essa pele tem características semimateriais Ela não é nem material nem imaterial Que no espiritismo é chamado de perispírito, tá? Nesse invólucro semimaterial aí Também corre uma certa cadeia vascularizada Assim como a gente aqui transporta sangue Para alimentar as células do corpo Esse invólucro semimaterial transporta energia Para alimentar a ele mesmo, né? Então ele recebe essa energia de um determinado lugar De dois determinados lugares E vai transmitindo essa energia Vai passando essa energia para todos os lugares do nosso chakra Do nosso perispírito Existem alguns desenhos, inclusive, na internet A respeito disso, tá? Eu acho meio bobeira tentar levar isso Em voga Porque seria como você tentar desenhar A rede vascular do corpo de cabeça Sabe? É meio... Mas tem uma aproximação Esses vasos energéticos, né? Não são vasos sanguíneos Costumam... Eu, pelo menos, chamo de Nadi Que é o nome... O nome védico disso daí, né? O nome mais antigão disso daí Assim como eu costumo chamar energia De Prana Porque é o nome mais velho Só por isso, tá? Então, esses vasos carregam Nadi Esses vasos chamam Nadi E carregam Prana, tá? Acontece que em determinados lugares Esses vasos têm cruzamentos Então, assim como tem nos vasos sanguíneos Se tem um indo pra cá Tem outro vindo pra cá E eles se cruzam Quando existe um cruzamento de Nadi De dois Nades Você forma um chakra Porque você está... Suponhamos, tá? Você está jogando 100% de energia nesse Nadi 100% de energia nesse Nadi Nesse ponto conjuntal aqui Vai ter 200% de energia Saca? Vai ter esse 100 mais esse 100 Então você tem um pequeno ponto energético Que é chamado de chakra Quando a gente tem 5 ou mais chakras 4 ou mais chakras 4 ou mais... Caraca, eu estou foda hoje, hein? Quando a gente tem 4 ou mais Nades Se cruzando, né? 4... 4 Nades ali no mesmo lugar A gente naquele pontinho Tem um dos chakras principais Que é o que a gente conhece Que é esses 7 que estão aqui, tá? Então a rigor O chakra em si não é nada O chakra é só um lugar Onde os Nades se cruzaram É que como os Nades se cruzam Ali tem um acúmulo energético Um pouco maior Então é mais fácil Você interferir Ou você atuar Energeticamente Dentro de um chakra Porque aí você atua no chakra Você atua nos Nades Que já estão sendo Um número grande de Nades Que está carregando energia Pelos lugares ali, tá? Isso é um chakra Como seria o deus adormecido Kundalini? Não seria nada, cara O Kundalini não é um deus, velho Isso é só jeito de falar, cara Kundalini é... Porque assim, ó A gente tem... Como a gente tem os 7 chakras principais aqui Que são os 7 lugares Onde tem mais concentração de Nades acontecendo A gente tem uma fita energética Mais ampla aqui, tá? Porque a gente recebe energia Pelo topo da cabeça E também pelo chakra base Né? Que é no cox Então a gente recebe duas Duas Torrentes de energia Então ela entra por aqui Pelo nosso primeiro chakra E passa pelos Nades É distribuído O grosso vem pra cá E também é distribuído Vai... Então a gente tem tipo Duas colunas energéticas Essas colunas energéticas Principalmente... De baixo pra cima A gente chama de Kundalini É isso Não é um Deus Deus é só a gente falar É porque tipo É a maior concentração energética do corpo É muito importante pro corpo Só isso Última de hoje, tá gente? Que eu tenho que começar as coisas Com a dona Prozepina aqui Boa noite, Nino Tudo bem? Nino A possibilidade de duas pessoas Com o mesmo objetivo Criar um sigilo e ativá-lo Puta, óbvio que sim Pra isso é assim Que forma-se uma egrégora, véi Desejo emprego em determinado lugar Melhores salários, coisas e tal Minha esposa também deseja Depois afetaria a minha família Diretamente Juntos criamos um sigilo É eficaz? E se podermos criar um sigilo E consagrá-lo Ou pedir a energia de uma determinada Entidade para a coisa Ficar mais poderosa Exu, por exemplo Eu não sei exatamente O que você está falando Que é consagrar, tá? Mas é assim, ó Na minha linha de raciocínio Porque se você for olhar Pra galera do Do caos, por exemplo Isso daqui provavelmente Funciona diferente Se você for usar A galera do Da goete O sigilo é outra coisa, tá? Mas dentro do meu entendimento De sigilo Dentro do que eu faço Nas minhas práticas aqui, tá? Inclusive o pessoal Da ordem No grande oriente Já entrou em contato Com o primeiro sigilo deles, tá? O que é o sigilo? O sigilo é uma chave De ligação Pra uma egrégora Indeterminada, tá? Então você cria Primeiro Do jeito que eu trabalho aqui Você cria uma egrégora Em particular Egrégora, gente Ela tem que ser criada Não vou falar Mas você tem que Você cria uma egrégora Em particular E aí você cria Uma chave de acesso A esse egrégora Essa chave a gente chama De sigilo, tá? Inclusive eu acho Que até vou mudar o nome Na ordem aqui Vai chamar chave de acesso Pode ser diferente É isso aí Não tem servidor? Não tem servidor? Então tu vai ser diferente também Brincadeira Mas o nome é bom, né? Chave de acesso Eu gostei O sigilo ali é um negócio Que vai ligar essa energia Então se você, por exemplo Você e sua esposa Se o seu filho E o seu cachorro Cria uma egrégora Indeterminada E lembra aquilo Que falaram na bíblia lá, né? Quando houverem duas ou mais pessoas Em meu nome lá estarei Quanto mais pessoas Com pensamento mais forte Naquele mesmo objetivo Maior a egrégora será Você vai ligar o seu sigilo A esse egrégora Tá? É isso O sigilo é uma chave É uma chave Que liga a uma coisa Indeterminada Então É um desenho por si Ele não tem poder nenhum A não ser que tenha Uma egrégora Ligada a ele O sigilo é isso Tá? Então se você tiver Por exemplo Por que a estrela de seis pontas O tetragramatom Vai Que é o nome que todo mundo conhece Por que o tetragramatom Tem tanto poder? O poder de proteção dele Por que é tão grande? Porque há milhares Centenas de anos Pelo menos As pessoas usam O mesmo desenho Para fazer a mesma coisa Então já tem uma egrégora enorme Formada em cima do tetragramatom Se você souber ligar O tetra A egrégora correta Porque não é só desenhar Você tem que fazer a ligação É que nem uma chave mesmo Saca? Você tem uma chave Essa chave É uma chave tetra Meu tetragramatom É uma chave Essa chave sozinha Não tem poder A não ser que tenha uma fechadura O poder da chave É abrir a fechadura Só que para isso Você tem que enfiar a chave No buraquinho lá O sigilo é a mesma coisa Que essa chave de acesso O sigilo é um desenho Que ele não tem poder sozinho Ele tem poder Porque tem uma porta lá Só que você precisa saber Enfiar esse sigilo No buraco da porta Senão ele não funciona Essa é a grande questão Não adianta só você desenhar Um tetragramatom Se você não souber Ligá-lo à fechadura master Que é a egrégora De proteção do tetragramatom É isso Tá gente Bom Vamos nessa Tod Eu vou nessa Porque eu tenho Eu acordei tarde hoje Eu nem vi meus e-mails ainda E eu tenho que fazer Os negócios da Dona Celina Aqui Beleza? Espero que vocês tenham gostado De novo Entrem lá no Facebook Galerinha Para marcar o encontro Eu ainda não coloquei Eu acho que eu vou ter que fazer Um grupo do Pronto Beleza É isso Vou fazer um grupo Da live diária Da live de segunda Eu vou fazer um grupo Vai ser facebook.com Barra live Live de segunda Alguma coisa assim Ou live do Art Folk Alguma coisa assim Para a gente discutir Esses temas que a gente tem Na live Beleza? Então Além de discutir os temas Eu também vou colocar Os temas macro lá Para vocês votarem Essas coisas todas Então eu vou colocar Aqui embaixo Na descrição do vídeo Mas esperem um pouquinho Que eu preciso criar o grupo primeiro Mas antes disso Eu preciso cuidar da dona Serena Beleza? Então Espero que vocês tenham gostado Tenham uma ótima terça-feira E até amanhã